Fala família, mais um Sepulveda Responde! E antes de começar essa resposta, gostaria de dizer pra vocês que a meta foi alcançada da DR-160. Então até o dia 10 de maio, domingo agora, serão vendidas as cotas da rifa da DR-160, zero quilômetro. E o sorteio será dia 18 aqui no canal, às 22 horas, tá bom? Dia 18 será o sorteio, às 22 horas, e vocês só vão poder comprar a cota da DR-160 até domingo, beleza? Dia 10 de maio. Então finalmente já foram alcançadas as cotas, né? A meta foi batida. Então agora vai sair esse sorteio, algum inscrito ou escrita será o grande vencedor ou vencedora dessa DR-160, zero quilômetro. Beleza, pessoal? Tô muito feliz, porque finalmente a gente vai conseguir sortear essa DR-160, zero quilômetro. Massa! Tá bom? Então quem quiser participar da rifa, que ainda não participou, quiser participar, acessa o chicosepulveda.com.br. Vai lá e participa, tem outras rifas também. E boa sorte pra vocês todos. Vamos lá, vou responder aqui a pergunta do Luiz Augusto Farias. E essa pergunta veio lá do canal mesmo, nos comentários. Fala, tio Chico, beleza? Me dá uma ajudinha, se possível. Aí ele botou a hashtag, sepulveda responde, legal. Tenho hoje uma Phaser 250, 2010-2011 e pretendo trocá-la por uma moto maior. Meu uso é pro dia a dia, porém só deslocamentos e coisas simples, como mercado, casa, de amigos e algumas saídas de lazer e eventuais saídas para uso em rodovia. Algo em torno de 35 quilômetros ida e volta. E sobre a minha tocada, ando na pegada semi-tiozão. Hahaha, gostei. Semi-tiozão. Porque dou minhas aceleradas de vez em quando. E aqui ele dá um riso, Luiz. Sou apaixonado pela picola de chuchu 07, que é a MT-07, e pesquisei ela incansavelmente, desde que a descobri. E ele diz aqui que ficou apaixonado pelas twins que, vocês sabem, é a Continental GT e a Interceptor. Aqui ele, continuando, ele diz que no meu estado acabou de abrir uma concessionária, que é o Mato Grosso do Sul. Fala, sério? Não sabia que tinha lá no Mato Grosso do Sul. Por isso estou na dúvida se pego uma 07 Seminova ou uma Royal Enfield 0km, uma Interceptor Continental GT. Queria que levasse em conta também que tenho um acidente no pé esquerdo, que me causa um leve probleminha para estacionar e segurar a moto em casos de queda ou perda de equilíbrio. Abração, tio Chico. E teus vídeos são maravilhosos para pessoas detalhistas e chatas com o que vão comprar. Haha, legal. Chamo isso de dar valor ao dinheiro suado. E Deus lhe abençoe, Chicão. Luiz Augusto. Um beijo, querido. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Vamos lá. Cara, eu achei bem interessante quando você mandou essa mensagem, porque ninguém nunca tinha feito a pergunta dessa, né? Comparar um MT-07 a saber qual desses modelos e agora com as Twins da Royal Enfield. São pegadas completamente diferentes, são motos completamente diferentes. Vamos lá. E aí eu acho que você vai entender logo quando eu falar. Agora, as Twins são mais pesadas. Então eu acho que já por isso aqui, já pelo probleminha que você tem no pé, eu já descartaria as Twins. Pelo fato delas serem bem mais pesadas do que uma MT-07, que é mais leve. E também ela tem um jogo de cintura mais interessante no trânsito. Eu já tive a MT-07 e digo assim, mas com toda certeza, que é uma moto que tem um comportamento de moto 250 no trânsito. Ela é muito prática, muito fácil de manobrar, muito leve. A frente, tem até que tomar cuidado de tão leve que é a frente. Só que você tem que ter cabeça, cara, pra rodar numa moto dessa, porque a MT-07 realmente entrega muito torque e muita cavalaria. Comparado a 650, já as 650, elas têm um torque legal, uma cavalaria razoável pra proposta. Mas são motos mais pesadas. E pra sua proposta, eu não veria problema de você ter uma das Twins, tá? Eu acho que a mais confortável seria a Interceptor, pela posição ser mais interessante pra você. Mas aí a Continente, hoje, tem uma questão de gosto. Ela é já mais café racer, é mais esportiva. Uma posição mais desconfortável pro meio urbano. Mas aí também, questão de gosto. Mas sinceramente, Luiz, pra o que você quer, que é uma tocada tranquila, economia, você vai rodar aí, vai fazer passeio, vai ter meio urbano, uma coisa misturada, né? Um misto aí de cada, um pouquinho de cada coisa, eu acho que a MT-07 Semi-9 é mais interessante. Até porque é uma moto que, poxa, é uma moto bem mais confiável. Não que as Twins não sejam confiáveis, não é isso. Mas eu falo em relação ao acabamento, é uma moto muito melhor em relação ao acabamento. É uma moto mais durável, é uma moto mais valorizada no mercado. Eu não gosto de falar muito de valor de revenda. E aí eu não quero que vocês me entendam errado. Quando eu falo mais valorizada, não é que ela não... Eu não tô falando de valor de revenda, até porque eu desejo, Luiz, que você fique com a MT-07 por muitos anos. Mas ela tem mais valor de mercado. É uma moto mais interessante do que as Twins. Mas de longe, tá? Agora, o que me deixa mais tranquilo de lhe indicar essa moto é realmente o peso e a economia. Pra você ter ideia, a MT-07, quando eu tinha uma, eu pesando 110 quilos, ela fazia 24 km por litro. Então, se você for mais leve do que eu, cara, você consegue 26, 28 km por litro numa tocada tiozão, tá? A tocada semi-tiozão, eu acho que você faz uns 23, 22. É muito interessante a tocada semi-tiozão, não sabia dessa, não. Mas, Luiz, é isso, cara. Eu acho que você deveria ir de MT-07. Nada contra as Twins, tá? São motos que eu gosto, aprecio. Não tem problemas crônicos até agora. Tem algumas questões aí de baixa qualidade dos metais, tá? Os metais empregados, o acabamento desses metais, eles não são de confiança. A tendência é que eles fiquem foscos, né? O metal vai ficando fosco, a tampa do motor vai perdendo cromo. Os metais da parte da suspensão, eles vão ficando foscos, né? Então, perdem aquele brilho que você vê logo quando compra. Isso é o tratamento ruim mesmo do material. E eu acho que pra uma moto de 25 mil reais, você, sei lá, depois de 5 anos a moto tá toda fosca e você tem que fazer algum tipo de tratamento, não é válido. A MT-07, eu tive uma 2015, perfeita, não teve nenhum problema. Crônico, nada, a moto... Ela tem um problema só, que eu acho a suspensão dela muito ruim. A suspensão, o conjunto de suspensão da MT-07 não é legal. Sendo que a suspensão dianteira não me fez nada de... Não me deixou... Não desabona a moto, mas a suspensão traseira não é legal, é muito molenga. Eu coloquei na maior pré-carga, nada. Continuava molenga. E eu não acho isso interessante na hora de você fazer curva. Você não fica muito seguro pra fazer uma curva. Então, é uma moto aí que, já na versão mais recente, acho que a partir de 2018, eles mudaram isso, melhoraram um pouco a suspensão, mas duvido muito que tenham resolvido isso, porque é uma característica dessa moto. Lembrando, mais um detalhe, MT-07 não é uma motocicleta legal pra levar garupa. Se você tá pensando em levar garupa, descarte a MT-07. Se dentro desse teu projeto aqui tem uma garupa envolvida ou um garupa envolvido, descarta a MT-07 e fica realmente com a Interceptor. Que aí vai lhe dar mais conforto, tanto pra você, quanto pro garupa. A MT-07, infelizmente, é uma moto solo. É uma moto pra uma pessoa só. Ela não dá conforto nenhum pro garupa. Então, deixando essas observações de conforto pro garupa e a suspensão deficiente da MT-07, o resto é só alegria. A manutenção da MT-07 não é absurdo. Fica equivalente aí à manutenção das twins. A Royal Infield, ela fez um conjunto aí muito bonito com essas motocicletas. Eu acho lindas, tá? A proposta é muito legal. A moto é confiável. Até o momento não apresentou nenhum problema. Não tem problema também nenhum de indicar a vocês. Mas nesse caso do Luiz, vai de MT-07, tá bom? Pessoal, dá a sugestão de vocês. Deixa aqui o que vocês acham. E aí, galera, é a MT-07. Não adianta vocês falarem em outra moto. Vocês fugirem muito do que o Luiz tá querendo. E aí, vamos deixar aqui a opinião de vocês dentre estas três, tá? Ou vocês botam aqui twins da Royal ou MT-07. Dá a opinião aí de um ou de outro pra ajudar o Luiz Augusto a tomar essa decisão. E aí, não vamos fugir, tá, pessoal? Deixa aqui MT-07 ou as twins da Royal pra ajudar. E aí, Luiz, dá uma lida aqui nos comentários que a galera ajuda. E aí, galera, vamos deixar os argumentos aí. O que vocês acham? Por quê? Por que vocês acham que tem que ser uma ou outra? Deixa aqui também o argumento, como o tio Chico fez aqui, tá bom? Os proprietários de MT-07 também deixam aqui os comentários. Se vocês concordam ou discordam do que eu tô falando. E os proprietários de Royal também deixam aqui os comentários. A experiência de vocês com algumas das twins, tá bom? Um beijo pra vocês. Muito obrigado. Participem aqui do canal. Deixem aqui os comentários. A grande beleza do canal é a sua participação. É a participação de todos. A gente podendo se ajudar, tá bom? Lembrando que domingo é o último dia que você vai poder comprar a cota da DR-160. E no dia 18 de maio, o sorteio, tá bom? Um beijo pra vocês. Me sigam lá no Instagram, tá? Eu vou estar sempre postando as promoções dos patrocinadores aqui do canal. Tem as tretas também do canal. Live todo dia praticamente aqui no canal, tá bom? Lembrando que sexta-feira é fogo no parquinho. E no sábado, live da madrugada. Um beijo. Deixa aqui o joinha. Seja membro do canal. Beijão. Valeu e muito obrigado.